Estão abertas as inscrições para o tradicional balé municipal de Maringá, que tem quase 30 anos de existência. Para participar é fácil, é só entrar em contato pelo telefone 3901-2218. As aulas são feitas aqui na Casa da Cultura, que fica na Avenida Sofia Rasgula F, número 693, pertinho da UPA Zona Norte. Lembrando que para participar as meninas tem que ter de 7 a 10 anos, e as inscrições vão até dia 15 de abril.